Em São Luís, somente três lojas são autorizadas para a fabricação de placas de veículos. Mas você vai ver agora um flagrante de um trabalho criminoso. Um estabelecimento próximo ao DETRAN faz placas de carros e vinde até pela metade do preço. O Departamento de Trânsito do Maranhão diz que vai intensificar as fiscalizações. A determinação é que desde o dia 29 de agosto, veículos novos devem ser emplacados por empresas autorizadas pelo Departamento Nacional de Trânsito. Mas neste flagrante enviado por um telespectador, um carro é emplacado normalmente numa loja que não está autorizada a realizar o serviço. O valor cobrado foi de R$ 60,00. Quanto é que deu aí? Eu sou o que eu tenho a placa de você. Eu sou. Deu R$ 60,00. Nesta terça-feira, nossa equipe voltou ao local e um dos atendentes relatou que não faz o serviço. Placa de carro, se eu estira aqui? Não. Não? É só placa de comércio? Tereza. Isso aqui. Placa de carro, de moto também não? Não, não. Apenas três empresas em São Luís estão autorizadas pelo DETRAN a fabricarem placas de veículos. A orientação do DETRAN é que proprietários de carros e motos procurem as lojas credenciadas. O Estado conta com uma frota de mais de um milhão de veículos. É a quarta maior frota do Nordeste. A recomendação para as placas com código de barra é apenas para veículos novos, ficando a critério de que tem carro já emplacado e escolher pelo novo modelo de placa. Para emplacar um carro, o proprietário paga R$ 150. Uma moto sai por R$ 116. A chefe de vistoria em emplacamento do DETRAN Maranhão diz que a Secretaria de Segurança vai atuar para impedir que lojas clandestinas funcionem no Estado. Vai ser feita uma fiscalização com o órgão de defesa do consumidor. O diretor do DETRAN já oficiou à Secretaria de Segurança para que seja feita uma fiscalização, para coibir essa situação, porque aqui no DETRAN não é mais possível você fazer a posição dessas placas. Então, o que está sendo feito hoje, pintada, é de forma clandestina. Isso vai ser coibido através de fiscalização, defesa do consumidor, PROCON, controladoria do DETRAN e Secretaria de Segurança Pública por força policial.